E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galerinha? Estou aqui com mais um vídeo de El Statue Defense e hoje eu vou estar trazendo aqui um novo bug que aconteceu da atualização, gente. Esse novo bug, novo bug, né, que vocês muito pedem aqui no canal, que eu trago sempre pra vocês. Esse novo bug é muito fácil, porque vocês sabem que essa atualização vem em novos personagens, tipo o Yuri Hugo, que está aqui na loja. Vocês tem que pegar 15 dele, é, 3 estrelas, né, 15 dele 3 estrelas e simplesmente depois só fazer aí, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó, Rio, antes de falar do novo bug, beleza, ó, Rio Hugo, é Rio Hugo, né, o nome que está aqui no jogo. Vamos clicar em evoluir, tá vendo, ó, só precisa 3D isso aqui, isso aqui é muito fácil de pegar, só fazer o Story Mode com o deck que vocês têm. E hoje eu vou estar trazendo o novo bug pra pegar os melhores 7 estrelas que vocês desejam pegar, os melhores, os melhores mesmo. Esse bug, gente, eu uso assim, simplesmente eu uso por quê? Porque é muito fácil de se usar. Primeiro, você tem que desvaziar o inventário, eu tô com 1419, eu acho que dá pra mim conseguir o personagem que eu quero. Como eu tenho quase todos os 7 estrelas, porque eu pego os melhores, os piores aí pra vocês, eu sempre uso um bug. É, esse bug é muito fácil de se fazer. Primeiramente, gente, ó, é, vocês têm que ir num especial sumo, que é no caso bandeira espacial, especial, né, no caso, especial sumo. Porque aí tem os personagens, vamos lá, vê os personagens aqui, esses personagens são os novos aqui. Eu já peguei isso aqui, ó, o Tetero, é, eu tô falando o nome que tá no jogo, não os personagens que tá no anime, beleza? DHE Lorax, é, tem aqui também o Mistério X, né, que esse personagem aí, ele simplesmente evoluiu pra melhor, pra level 7. E tem esse aqui, eu preciso 3, 3 personagens, já peguei o esse aqui, só precisa evoluir, falta pegar esse e esse, esse aqui é bom. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que se pega, taxa de em destaque 2%, vocês podem escolher qual personagem vocês querem, ah, mas eu quero, vamos lá, vamos clicar aqui. Eu vou querer, é o Zoro, vamos lá, você vai pegar o Zoro, ah, eu vou pegar o Estapede, vai lá e pega o Estapede. Ah, eu vou pegar o Gohan, vai, pega o Gohan, escolhe o que vocês queiram. Mas, primeira dica, tenha Stardust, como é que tem Stardust? Tem um código que tá funcionando perfeitamente, que te dá 300 Stardust, você só precisa de exatamente, é, 450. Você tem que clicar 10 vezes mais aqui, ó, invocação múltipla, que no caso, abre 10. Então, você abre 10 e ganha um sumo grátis, beleza? Nesse primeiro mundo, gente, nesse primeiro mundo, beleza? Clicou invocar, pronto, no primeiro, eu tô no segundo mundo, nesse segundo mundo, eu tô no segundo, mas você pode tá no primeiro também. Aí, você clica, pular, e aí, vocês vão apertando rapidamente, ó, vocês vão apertando rapidamente, tá vendo, ó, até, ó, tá vendo, ó, tá indo, gente, tá indo. Vamos lá, Marcos Drummond, vocês vão ver o que vai acontecer, a mágica é o que vai acontecer. Neste vídeo, gente, ó, pronto, já foi. Rapidamente, tem que ter 450 Stardust, é garantido. Tem gente que diz, ah, Marcos, mas eu só gastei, é, eu só gastei 50 Stardust, já consegui todos os personagens que eu queria. Também, mas tem que pegar todos os 7 estrelas, porque varia do deck que vocês queiram. Então, gastou os 150 neste mundo, nesse primeiro mundo, você vai, você não vai clicar e sair do jogo. 100, ó, aí, ó, já, já aconteceu, gente, ó, já aconteceu a mágica, não precisei, tá vendo, ó, usou o F, porque eu tava querendo, não queria pegar os ouro, porque eu já tinha. Eu queria pegar os personagens daquele que eu mostrei, mas já aconteceu a mágica, ó. Então, vamos sair aqui, porque eu já tinha os ouro, era este aqui, ó, os personagens que eu queria, ó. Eu gastei esses Stardust só pra gastar mesmo, porque eu tenho muito, então, eu uso, eu uso com riqueza, que vocês sabem que eu uso. Eu quero pegar este personagem aqui, vamos passar, Marcos, aqui, ó. Esses personagens aqui, como eu falei, eu já peguei o primeiro, que é o Lorax. Então, ó, então, a próxima invocação é grátis. Se eu não conseguir agora, dez, esse grátis aqui, eu vou pro segundo mundo, aí vocês vão ver a mágica que aconteceu. Então, ó, consegui 150 em um mundo, mais o grátis, 150 no outro mundo, que é grátis, no primeiro e no segundo mundo. Segundo, primeiro, segundo, primeiro. E aí, vai sucessivamente. Isso, logicamente, você vai conseguir. Não precisa de estresse. Ah, Marcos, eu gastei 2 mil Stardust, não precisa de nada. Vocês vão ver a mágica, o vídeo pode ficar grande, o vídeo pode ficar pequeno, mas não pode sair do jogo, não pode fechar. Você tem que ir, simplesmente, ó, vou gastar os 150 aqui agora, porque eu não gastei, né? Eu gastei no errado lá nos ouro. Pronto. Eu vou gastar os 150 aqui agora, ó. O Flamingo Tinga, já tem, ó, vamos lá, se a mochila não encher, tá bom. Mas se encher, obviamente, eu boto em outro personagem qualquer aqui, que eu não esteja usando. Vamos lá, Marcos Drummond, vamos lá. Vamos lá, ó, ó, sempre rápido, ó. Ó, tem Curse, já tem tudo esses personagens. Meu Deus, eu sempre falo o nome dos personagens do jogo, porque assim... Eita, meu Deus, eu apertei de novo sem querer. É porque sempre que a gente vai apressado pra fazer o vídeo aí, a gente clica sem querer aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, Marcos. Aí vocês podem pegar, simplesmente, os personagens que eu posso falar aí, ó. O Cooler, vocês podem pegar... Vamos lá, Marcos, vamos lá, Marcos, vamos lá, Marcos, vamos lá, Marcos. Vamos lá, rapidão. Pronto, ó. Você pode pegar o Tanjiro, você pode pegar o Cooler, você pode pegar a Ivankov, você pode pegar a Idol, você pode pegar o GFC, o Spindle Ego, você pode pegar o Barba Negra. É só você escolher o personagem que você quer. É só usar esse bug. Qual? Só preciso daquele personagem lá, que eu falei pra vocês, que é o último agora. O último, acho que é forte. Comenta aí nos comentários se ele é forte. Mas eu preciso pegar, porque eu pego todos. E aí, agora, é só fazer os personagens que eu quero. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos no Grátis. Vamos lá, rapidão no Grátis. Vai que consegue o último. Aí é muita cagada mesmo. É muita sorte. Então, como eu falei, gente, é muito rápido e fácil. Muito rápido e fácil fazer aí, galerinha. Simplesmente, eu vou trazer esse código de 300 Stardust, porque só tem esse código funcionando. E ajuda demais vocês. Ah, Marcos, mas vocês... Vocês sempre trazem o mesmo código. Claro, só tem um funcionando. Quando sai código novo, eu já trago pra vocês. E essa atualização, eu acho que foi uma das melhores. Fala a verdade, foi uma das melhores. Pronto. Aí, ó. Gastei 150 neste mundo, né? Aí eu chego. Não saio do jogo. Vou rapidamente aqui. Vou lá no mundo 1. Não vou... Vou lá no mundo 1. Deixa eu ver o meu inventário, pra vocês terem noção. 1.489 personagens. Ó. Vou andando, ó. Correndo, mas vou andando. Se eu vou assim, vai lento. Se eu for aqui, vai ligeiro, ó. Aí eu vou rapidão aqui. Corre Marcos Drummond. Vou no mundo 1. E aí vai mudar de certo. Tá vendo as pessoas que estão aqui, ó? Claro, vai mudar de pessoas. E aí já foi, ó. Só esperar. Pronto. Esperou. Vai no mundo 1. Pronto. Aí tá ela transportando. Teleporte. E aí, o que eu digo pra vocês? Aí, o que acontece? Vai gastar mais 150. Você não precisa sair do jogo. Se fechar, o bug não funciona. Beleza? Então, se vocês gostaram aí do vídeo, vai comentando nos comentários. Vai comentando mesmo. Porque isso, obviamente, vai te ajudar. Se você quiser fazer da prestígio de um jogo, é rápido. É fácil. É só você encontrar o Eren aqui no jogo. Aqui no primeiro mundo aqui. Vamos aqui. Sumo. Vamos lá. Marcos Drummond. Vamos no especial Drummond. Vamos lá. É porque a mochila tá cheia, gente. É porque vocês iam ver que eu ia conseguir o outro personagem que eu tava precisando. Vocês iam ter noção. Ó. Só ir apertando rapidão, ó. Só ir apertando rapidão. É só ir apertando rapidão, ó. Só rapidão, ó. Aí consegue o bug. Mas tem que ser rápido, gente. Aí acontece o bug. Mas aqui é porque a mochila tá cheia. Mas é o que eu vou fazer. Como eu disse pra vocês, eu vou clicar em inventário. Vou clicar em recente. Vou clicar em aplicar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos usar o personagem rapidão que eu consegui pegar aqui. Que eu queria muito. Cadê você? Cadê você, filhão? Será que eu já passei? Acho que não, hein? Já não. Isso aqui já. Já. Já, já, já sim. Vamos lá, Max. É o... Mistério X. Cadê o Mistério X? Será que eu tô cego, gente? Mistério X. É só não colocar o nome, né? É só colocar o nome. Não precisa nem fazer isso. Pronto. Clicar no cadeado. Aí evoluir. Eu preciso de 3D. Mistério Clube. É, isso aqui é fácil de fazer. Vamos à alimentação. Vamos selecionar unidades. Ok. Alimentação. Confirmar. Ok. 22,5. 22,6 estrelas. Ok. Unidade. Confirmar. Pelo menos seca um pouquinho. Pronto. 1.477. Dá pra me fazer o bug. E aí, vamos lá. Mais uma vez sumo. Mais uma vez. É... Tentar aqui pra vocês verem. Nem faz medo, gente. Como eu falei. Nem faz medo. Vamos lá. E os outros personagens eu tiro depois. Vamos lá, meu menino. Vamos lá. Ó. Zaruto. Vamos lá. Vamos lá. Rapidão, ó. Só rapidão, gente. Ó. Já foi. Já consegui todos os personagens. É o que eu digo, gente. É muito prático e fácil. Conseguir é fácil e rápido. Só vocês querem. Beleza? É só vocês quererem, né, galerinha? Então, aí, ó. Já consegui os personagens, como eu falei. Que eu queria. Ó. Já consegui outro Mistério X. Nossa, que sorte, cara. É só usar o bug. Entrou. Mas não precisa sair do jogo. Beleza? Vamos lá. Colocar o último código, né? Que tá funcionando perfeitamente. E vamos encerrar o vídeo por aqui. Beleza? Quer mais vídeo? Já o Estátua Defensa com a gente. Hashtag Alpa. Me tá trazendo mais vídeo top pra vocês. E agora, vamos passar o código. Esse código, galera. Ele dá 300 Stardust. O app 3 e é aniversário. Esse código vai te dar 300 Stardust. Que vai te ajudar demais mesmo. Então, já vou usando o código. Já vai ficando forte. Você viu que eu consegui aí os personagens que eu queria muito. E agora, no inventário, eu tenho todos. Como vocês viram, agora é só fazer aqui, ó. Esse é o Mistério X. Já tem um. Esse aqui é outro, que é o The Art Pite. Vamos alimentar. Selecionar uma unidade. Leve 175. Mas eu acho que eu vou fazer assim. Cancelar. Pronto. Alimentação. E é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Ative o sininho. E valeu. E valeu. E valeu.